Muitas vezes nós estamos tão ansiosos, nós estamos tão desesperados por algo que a gente quer que aconteça, que nós estamos, na verdade, impedindo que aquele colapso de onda aconteça. Por que impedindo? Porque o efeito Zenão, ele é uma teoria, um experimento que comprova que o observador congela o átomo. Congela como? A partir da minha consciência. O meu pensamento, a minha consciência, emite frequência. Essa frequência contém informação. E essa informação, ela tem um código de barras. Esse código de barras é, exemplo, ansiedade. Por quê? Porque eu fico olhando para o meu sonho o tempo todo. Eu fico obcecada pelo meu sonho. Então, toda vez que você fica olhando para o teu sonho, o átomo para de livrar. Legal. Você está lá ansioso porque você precisa com que isso aconteça. Isso tem o que acontecer. Se isso tem o que acontecer, é um atestado de fracasso. Por quê? Porque o universo funciona na frequência contrária. O universo funciona através da lei do mínimo esforço. Através da harmonia. Se existe desespero, se existe pânico, se existe ansiedade, existe falta. Se a minha informação é de falta, então eu estou cocriando mais daquilo que eu não tenho. bingo. Tudo isso está provocando a anulação, o descolapso da onda. Efeito Zenão é o que impede que o sistema mude de forma. Então, a minha onda, o meu sonho está vibrando, mas ele não consegue adquirir matéria, energia suficiente para se tornar matéria. Porque a minha ansiedade vai impedir isso. Mas o que nunca te explicaram é o seguinte. Vai impedir por quê? Porque toda vez que você olha para o teu sonho, existe um novo colapso de onda, existe um novo sonho. Uau! Bingo. Para quem foi um bingo, uma sacada de um milhão de reais? Para quem acabou de cair uma ficha de um milhão? Por que você paralisa? Por que ele demora mais? Porque você está prendendo o passarinho. O passarinho não foi. Ele não foi. E você está prendendo ele. Então, quando você olha para o teu sonho, existe um novo sonho. Uma metáfora. Se eu abrir a geladeira o tempo todo, aquele gelo que poderia demorar três horas para congelar e virar um cubo de gelo, vai demorar oito, vai demorar dez, vai demorar 24 horas. Se você abrir o forno do bolo que você está fazendo, também vai desandar. É o efeito xenão quântico que você já olha para aquele bolo sabendo o que vai acontecer. Então, você provoca o colapso. Então, o que acontece? A transição de transformar a energia, mudar o estado daquela energia para a matéria, daquele sonho para materialização, manifestação, ele nunca acontece. Ele nunca faz o ciclo. Ele nunca acontece. Ele vai o tempo todo iniciando de novo o processo. E é como você. Está vibrando, olhou. Descolapsou, inicia de novo. Desenterrou, planta de novo. Desenterrou, planta de novo. O processo que está por trás disso é... Ele nunca completa a transição dele, que seria o gelo estar ali. Por quê? Porque você está toda hora observando. Então, o processo de transmutação, de transformar a energia em matéria, ela acaba nunca acontecendo. E é por isso que as pessoas não conseguem materializar os seus sonhos. Porque o efeito xenão, ele paralisa o decaimento atômico do átomo. Então, pois a gente não para de pensar em algo. Quando você está obcecado por aquilo, você está interferindo no percurso da partícula. O que significa o quê? O percurso daquela situação, ela está recebendo a tua informação. E ela vai agir de acordo com aquilo que você quer. Olha que incrível. Vamos por que esse aqui é o teu sonho, tá? Beleza? Esse aqui é o teu sonho. E aí, vamos colocar isso aqui como objetivo final. O sonho é isso aqui. Até isso aqui se materializar, existe um percurso. E nesse percurso, a partícula que ainda é onda, ela não é matéria, ela vai agir de acordo com a informação que você está dando. Por exemplo, não vou conseguir. Não vou, porque eu sou confiante, porque eu sou segura. E de repente, não vai dar certo. Isso aqui nunca vai dar certo. Eu não vou conseguir. Eu tenho medo disso aqui nunca. E ele vai agindo. É como se ele estivesse vibrando para. Ok, ela está indecisa. Não, não. Eu tenho certeza que eu quero. É isso que eu quero. Eu posso. Não, não, não. Eu não vou conseguir. Vai dar certo nunca. Não, não. Eu não vou conseguir. Não, eu consigo. Eu consigo. Vai dar certo. Não, não, não. Não vai dar certo nunca. Entenderam? Vibração, colapso. Vibração, colapso. Vibração, colapso. Então, se eu sou fracassado, se eu sou perdedor, se eu sou ansioso, desesperado, despreparado, depressivo, vítima, é mais disso que eu estou criando. E não aquilo que eu quero. Vindo. Vindo. E é por isso que a tua vida está assim. Vamos imaginar, nesse momento, que a vida lá fora é apenas um espelho. O que significa um espelho? Eu estou me olhando no espelho e eu estou vendo que o mundo está refletindo de volta para mim mais ódio, mais vitimização, mais rancor. Eu não tenho como sentir desesperança e ter algo que possa ser contrário disso. Porque é um espelho. Só olha no espelho. O que você está vendo? Você está vendo? Buxa. Buxa. O que mais? Estou vendo muita tristeza. Estou vendo alguém, alguém que é difamado pelos outros, que é magoado pelos outros. E o universo está pronto para te dar mais difamação, mais mágoa, porque ele vai trazer para você mais de quem você é, porque é um grande espelho. Tanto que você só enxerga nos outros quem você é. Porque pensa, se eu tive o discernimento de pensar que o outro é isso, aquilo ou aquele outro, aquilo que eu preciso limpar em mim, é o que eu penso sobre a vida, é o que eu temo, é aquilo que eu ajo inconscientemente por baixo dos panos e que nem eu sei, mas que as pessoas sabem que eu sou desse jeito. Uau! Então, quando eu vejo isso lá fora, eu sinto que algo dentro de mim precisa ser limpo. E cada vez que eu puder limpar algo dentro de mim, eu me torno mais incrível. O universo é perfeito. O maior atestado de fracasso que existe é a linguagem. Ninguém me ajuda. Vem cá que eu vou te contar um segredo. Ninguém está nem aí com o teu problema. Teu problema é teu. Dói, né? Mas é a realidade. Cada um cuida da sua vida. A única pessoa que tem que se ajudar sou eu mesma. Ninguém tem que me ajudar. Tua vida é responsabilidade de tudo. Então, o que você vai fazer com a tua vida? Que decisões você toma agora? Ah, Elaine, me dá aí o teu curso de graça. Aposta em mim. Aposta em mim, por favor. Me ajuda. Eu não. Primeiro, por que eu apostaria em você? Por que eu ajudaria você se nem você aposta? Se nem você se ajuda? Então, qual é o maior... O efeito Zenão 24 horas no piloto automático ligado? O não merecimento vem com o sentimento de aprovação dos outros. Ou seja, eu não vou gravar um vídeo porque eu tenho vergonha. Porque tu vão falar de mim. Beleza. Ou seja, a tua vida está condicionada à aprovação dos outros. Tu vai ser um baita do fracassado. O que eu vou pensar de você? Que pensa o que quiser. Você é dono da tua vida? Dane-se os outros. Tô cagando e andando. Quando você atinge o nível de tô cagando e andando, você começa a ter sucesso, dinheiro, felicidade. Por quê? Porque você se livra do que te liga a ser aprovado pelos outros que não pagam as tuas contas. E durante muito tempo, a Elaine estava condicionada a 100% da aprovação dos outros. Então, quando alguém falava mal de mim, eu ficava uma semana de cama. Eu tirava todos os meus vídeos do YouTube. Eu deletava os posts que eu havia feito. Entenderam por quê? Porque eu só venço o quanto as pessoas me aprovam. Então, se as pessoas me aprovarem até um salário de 1.500, tá ótimo viver com 1.500 a vida toda. Bingo. Não adianta o quanto eu queira ganhar 5 mil, o quanto eu queira ganhar 10 mil, o quanto eu queira ter um sucesso. Não adianta você fazer milhões de custos porque você vai culpar o treinador, você vai culpar aquele custo de algo que você não consegue assumir a tua própria vida. Você não é dono nem do teu nariz, nem da tua vida. Tá preocupado com que o outro vai te aprovar ou não. Então, o outro determina quanto você ganha, onde você vai chegar, quem você vai ser. Isso é um atestado de falência e de fracasso. Aquilo que você enxerga, que você concorda, é 5% de todo o lixo que nós carregamos. Os 95%. Por isso, qual é o sentido da vida e a evolução humana? É o despertar, é compreender quem você é, é se limpar cada vez mais, é crescer cada vez mais. Porque o crescimento despertar nos leva à polaridade com o cara do conflito. Então, não existiriam psiquiatras, psicólogos, terapeutas e aquilo que mais cresce no mundo. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que todo o lixo que estamos olhando e enxergando lá fora, não está lá fora. Lá fora é uma ilusão do que existe dentro de nós. Do que existe dentro de nós. Quanto mais lixo você vê no mundo, quanto mais coisas erradas você vê lá fora, quanto mais você enxerga o cara que está enganando, que está matando, que está roubando, que está traindo. Tudo isso, todo esse lixo, toda essa distorção, ela está dentro de você. Mas então não existe isso? Existe. Mas e por que você se preocupa com isso? Ha, 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 ha. Dá risada também, gente. Dá risada. Por que tudo tem a ver com isso? O que te liga nisso é o lixo que você carrega. Por que você se preocupa com isso? O que você vai ganhar com isso? O que você vai perder com isso? Por que isso te preocupa? Se te preocupa, está ali. Por que você precisa limpar? Por que você vai perder com isso? A CIDADE NO BRASIL